Desde o arrebatamento dentro de 5 a 10 anos, até o padre da Igreja Católica revestido do dom de profeta da Congregação Cristã no Brasil. Graça e a paz do nosso eterno Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado de você estar sempre comigo aqui no canal. Deixa o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos. Essa cantora, no meio das músicas no carnaval, ela pega o microfone e profetiza o que vai acontecer dentro de 5 a 10 anos. A você e a todo mundo, todos atentos porque nós entramos em apocalipse. O arrebatamento tem tudo pra acontecer entre 5 e 10 anos. Ivete Sangalo fica pasmo na hora, mas pra não perder o ritmo do carnaval e da grande festa, tem uma resposta na boca. Senhor, enquanto é possível eu achar, eu não vou deixar acontecer, porque não tem apocalipse certo, quando a gente maceta ou acaba o arrebatamento. Ora, canta uma pequena Eva pra mim agora. Eu vou cantar o macetano porque Deus está mandando o macetano certo. Não poderia deixar de deixar essa mensagem pra vocês, por tudo que está acontecendo, porque viralizou. E eu quero dizer pra vocês primeiro que a Ivete é uma fofa, eu amo, é uma amiga querida de anos, é uma fofa, me honrou muito. Parou o trio na frente do camarote e só falou da minha história de primeira cantora de trio, linda, maravilhosa, foi lindo, lindo, lindo. E de repente, quando ia parando, eu ouvi no meu ouvido direito o pai falar, fala, fala tudo. Agora, o que eu posso fazer, gente? Eu sou do Matrix, sou rockstora, punkstora, popstora. Eu tenho que obedecer. E eu obedeci coisas que eu já havia ouvido há muito tempo. E a minha boca falou do apocalipse e do arrebatamento. Eu quero dizer pra vocês o seguinte, o mundo tá louco. O apocalipse tem que acontecer, não tem jeito. É a única maneira de Deus interferir no meio da Terra, porque os anjos caídos já estão tudo aqui embaixo, já tá virando zona. E o arrebatamento, o que é isso? Isso é maravilhoso. É pras pessoas do bem seremos arrebatados. Dê ouvido aos apóstolos, dê ouvido o que está escrito. Procure o Senhor enquanto é possível achá-lo. Sabe, no tempo de Noé foi muito pior. Ninguém quase que viu. E o que você acha quanto a que essa cantora falou e a que a cantora Ivete falou? Deixa nos comentários. Vamos então para o padre, agora com o jeito de CCB. Porque conhecemos as coisas do Espírito. E eu tô vendo, eu tô sentindo comunhão já a presença de Deus. Porque já tem um povo valente aqui pra essa hora. O céu tá se alegrando, amor. Já tão vendo um anjo andando pela janela. E hoje ele traz um manto da justiça. Um traz uma roupa, outro traz um calçado, outro traz uma espada, tem um vinho com um escudo. Eles tão vindo servir. Hoje a visão secreta, óbvio, não é um espirito. Se era um coração da glória. A gente tem um ensino. E a gente tem um filho que estava em uma esposa. Ele foi pra cá se está lá o meu povo. Se tu tomas a calabra, recebe palha. Se tu vem dar uma peagem, recebe peragem. A Igreja também fica com a palavra dos putos maravilhosos da Igreja. A Igreja também fica com a palavra dos putos maravilhosos da Igreja. Coisas que nós nunca vimos e nem ouvimos dizer. Agora eu vou mostrar um estilo CCB com o nosso ancião, irmão Toninho do Pinhal. A Igreja também fica com a palavra dos putos maravilhosos da Igreja. A Igreja também fica com a palavra dos putos maravilhosos da Igreja. A Igreja também fica com a palavra dos putos maravilhosos da Igreja. A Igreja também fica com a palavra dos putos maravilhosos da Igreja. A Igreja também fica com a palavra dos putos maravilhosos da Igreja. A Igreja também fica com a palavra dos putos maravilhosos da Igreja.